Essa festa toda foi pela conquista do terceiro lugar no Campeonato Mundial de Sete, disputado na Espanha. O torneio foi realizado de 2 a 15 de maio. A categoria é para quem tem paralisia cerebral. Dos 14 jogadores da seleção brasileira, 5 são do time do Caíra Rádio Clube de Campo Grande. Na primeira fase do Mundial, o Brasil ganhou da Tailândia, a Irlanda e a Alemanha. Contra a Alemanha, 6 a 0. Foi um jogão também. Poderia ser mais, né? Mas 6 a 0 já foi suficiente para a gente manter a classificação. O resultado contra a Alemanha foi considerado até um troco pela derrota na Copa do Mundo de 2014. Quase devolveu o 7 a 1. Se descontar o nosso de um deles, dá 6 a 0. Faltou pouquinho, faltou pouquinho. Depois, na fase de mata-mata, veio a Argentina. Contra a Argentina, eu acho que foi um jogo bem pegado, um jogo bem nervoso. Toda aquela rivalidade e, graças a Deus, a gente conseguiu sair com a vitória. Foi quanto? Foi 3 a 0 para nós, Brasil. E depois de passar pela Argentina, o Brasil pegou o Irã e perdeu. Aí disputou o terceiro lugar contra os Estados Unidos e venceu por 2 a 0. E quando acabou a disputa do terceiro lugar, a organização da competição elegeu o melhor jogador em campo. E quem levou foi o goleirão Moacir. Ô Moacir, chega aí. Rapaz, como que foi seu destaque desse terceiro lugar? Ah, foi muito gratificante, muito importante, né? Era um jogo difícil, complicado para a gente, né? Fizemos 2 a 0 e fiz um bom jogo, né? Boas defesas, né? E graças a Deus conseguimos trazer esse bronze aí. A Sofia, de 3 anos, o Murilo, de 2 meses, e a Keila, praticamente fazem parte da equipe. Esta é a família do goleiro Moacir, que está presente até nos treinos. Sempre. O coração fica muito emocionado, né? Porque esses meninos são guerreiros e eles vão com sangue nos olhos mesmo para trazer sempre o título aqui para o nosso estado, Mato Grosso do Sul. Os protagonistas da seleção, né? Toda esta união em torno dos atletas de Campo Grande deixou a medalha de bronze com outro valor. Terceiro lugar, para mim, eu vali como campeão, né? Porque tudo que a gente passou, dificuldade, treinamos pouco tempo, batalhamos. E sempre tem aquelas lesõezinhas, né? Que a gente tem com dor, sem dor, a gente foi para cima. E para nós o terceiro lugar não fosse um ouro. Ninguém desistiu, ninguém abaixou a cabeça, todo mundo mantendo foco e dedicação dentro de campo. É por isso que comemoraram tanto.